Banca você que o dinheiro vem. Isto. Então, antes de fazer essa simpatia, você vai dizer para você, eu me banco, eu me assumo como eu sou. Eu sei dizer sim e sei dizer não. Então, eu chamo a alegria para morar comigo agora e eu dou motivos para a alegria morar comigo, porque eu mereço. Simples assim. Simples assim. O motivo para a alegria morar com você é porque você merece. Você vai colocar duas colherzinhas cruzadas, uma de sal, a outra de açúcar e uma moeda no meio, como está aqui no vídeo. E vai fazer esta maravilhosa simpatia. Você vai chamar tudo que atrai riquezas. Você vai chamar o entusiasmo, você vai dizer assim, entusiasmo. Sabe o que significa entusiasmo? Significa Deus dentro de si. Isso. Uma expressão grega. Deus que está em mim, eu te chamo para morar comigo, porque eu vou me bancar e eu sei que o dinheiro gosta de pessoas entusiasmadas. Pessoas que possuem Deus dentro de si e manifestam através desta luz divina, onde chega e ilumina tudo. Eu chamo a alegria para morar comigo. Eu chamo, eu chamo, eu chamo todas as ferramentas necessárias para que eu seja um ser de luz, iluminado. Onde eu colocar as minhas mãos, a minha energia, tudo vira ouro, tudo floresce, tudo prospera. E este sal e o açúcar está simbolizando o sim e o não. De agora por diante, eu me banco. Eu vou dizer sim para as coisas que eu gosto e vou dizer não para as coisas que eu não gosto. Porque eu sei que quem se banca, quem é autêntico, é feliz nas finanças e no amor. Simples assim, nas finanças e no amor. E eu estou me bancando agora com o sim e com o não. Depois, você pode descartar o açúcar, o sal na água e pode utilizar a moeda como seu talismã, pelo menos por sete dias. Depois, você pode trocá-la. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.